Pronto! Peguei no flagra! Que susto! O que você tá fazendo aqui? Tô esperando uma pessoa. A pessoa já chegou. Tá aqui, ó, na nossa frente. Desculpe, eu tenho que ir. A minha esposa tá de frente daquela mesa. Com licença. Esposa! Quer dizer, então, que além de você me trair com esse bafo e coroa, ele ainda trai aquela senhorinha ali com você? O que você tá dizendo, Penelope?